Leve, chove, passageira Que Deus não me deu Traga o sol em um bom lugar Na noite o sol nasceu Onde a pimpia é plantada Botão de madeira Segundo a capa E o moleque no sol da quebrada Que acreditou no que era medo Matou ao invés de ser segredo Percebeu hoje em outro espelho Que realiza seu desejo Matou ao invés de ser segredo E se fosse uma história Na subida da fatela Com o da M7 Com o poste amarelo De dentro do bar é como Ser malva da janela em mim Que a vida é mais clara De sempre que é a mais velha A arte em prosperidade É que o cone só roda nos liberdade Que não tava lá com nós no breu Se o bar nem sofreu Nem vi o dia que a favela venceu O dia que a favela venceu O dia que a favela venceu Salve quando a favela venceu Sem imaginar Mas é quando cê absorve o dia que agra É quando as lágrimas dos olhos se tornam vazia Se a vida é que o mundo está com o seu passeio Mas já passaram as dores Ficaram as cicatrizes A primavera as cores Amores são milários Entendo se não perde Importante o que tentou Não perca sua fé O que te faz um torcedor Prosperar é uma palavra que cê já ouviu Mas volta mesmo é o que ela fez Com quem não desistiu Pro desacreditado que o sistema descobriu Ficar de exemplo como favela que conseguiu O dia que a favela venceu O dia que a favela venceu O dia que a favela venceu Porque eu sou sem esquema preferido Ela dispensa a balada As amigas pra ficar comigo Eu sou sem esquema preferido O dia que eu sou sem esquema preferido É uma pegada diferente do Raquel Oi, tá vendo aí? Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando a hora localização Hoje vai ter festa no colchão Segura o ritmo Mas a balada A cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou sem esquema preferido Porque eu sou sem esquema preferido Ela dispensa a balada As amigas pra ficar comigo Eu sou sem esquema preferido Porque eu sou sem esquema preferido É uma pegada diferente do Raquel Música 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 Música